Bom, bom dia, tarde, noite, sempre, mais vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, você viu Kai? Bom, com essa animação que eu começo os vídeos, até parece que eu não gosto de fazer vídeo, na verdade eu não faço muito porque eu gosto, eu faço mais porque eu sou um cara que precisa de uma terapia chamado Falar Sobre As Coisas, talvez. De todo modo, é o FD, que você é um debate, e eu vou falar sobre um anime da temporada passada, tá aí no título, todo mundo já sabe, porque eu sou meio spoiler, né? Spoiler, dei spoiler no título, é um anime de outono de 2023, temporada passada, teve dois cursos, por incrível que pareça, não, teve um curso, que bom, teve uma metade só, que foi Spy Family Sessão 2. Eu pessoalmente não queria falar de Spy Family, sabe? É um anime pra mim tão sem graça. Tá vendo aqui os animes que eu vi? Freire, eu não posso falar ainda porque tá em andamento. Juntos, eu já falei. Aí eu pensei, fala ou não fala de Spy Family? Eu não quero falar de Goblin Slayer, eu não quero falar Dr. Stone. Shin Jack, eu não vou falar. Eu não terminei também. É, Zombie, pelo amor de Deus, cara, não sei como o pessoal gostou dessa porcaria, eu não vou falar nem ferrando disso aqui. Aí eu pensei, cara, lá pra baixo, Shangri-La não acabou ainda, tá em outra cor. Lá pra baixo, o único anime que vale a pena falar, que não acabou ainda, é o Deadmon, Deadplay e o Serrata no Paladinho. Spoiler, eu vou falar de um deles ou dos dois em breve. Mas eu pensei, cara, Se eu falar de Deadmon, Deadplay ou o Serrata no Paladinho e não falar de Spy Family, é um tanto estranho, porque Spy Family é equivalente do próprio jeito dele, né? Spy Family tem uma equivalência muito particular do seu próprio jeito. Ele é bem conceituado, ele é bem aceito, ele é carismático, a Anya é fofíssima, O Bondo é adorável, a mãe e o pai dela, Yor, e o Lloyd são bacanas também. É carismático, é um cenário agradável, é um cenário que dá vontade de acompanhar. Mas vou te falar, cara, o bagulho lento. Essa temporada aqui parece que ela não existiu, parece que ela foi, tipo, ela não teve arco nenhum, assim, né? Nenhum desenvolvimento, a história tá parada, parada, totalmente parada. É a história de investigação do Lloyd em relação às tretas ali do pai do Damien, é Damien, né? Oxi. É o Damien. Pai ou... Acho que é pai. Pai do Damien e as tretas ali em relação às políticas do governo. E nada, cara, não anda, a história não anda. E ela tá muito sem sal, muito sem graça, muito sem emoção. Então ficou um anime, nessa temporada, de episódios, pequenos arcos, pequenos arcos, que também não andaram muito. O arco que mais andou foi o da Yor, e é um arco genérico, que a Yor não tem plot, ela, na verdade, é um personagem secundário, que, como assassina, ela não serve pra... boolhufas, é só ter uma organização ali que, por enquanto, não faz sentido. Não tem nenhum vínculo. O que falta em Spy Family é uma construção de, digamos, organizações interconectadas que dão em alguma coisa. Porque a organização da Yor não dá em lugar nenhum. A organização do Lloyd é mais... sei lá, peijão com arroz e descartável do que qualquer outra coisa. A organização do irmão da Yor, que é o Yuri, que é o governo, também é totalmente sem um vínculo estrutural. A Anya, que leva o anime nas costas, literalmente, mesmo sendo pequenininha. Ela tem a escola e o poder dela e a diversão, enfim, as sacadas, né? O Bond é um cachorro adorável, mas... tem até a Fiona, que é a pessoa que gosta e apaixonada pelo Lloyd, a Frost. O Frank é só um alívio cômico, a Beck é só amiga da Anya, mas, enfim, em geral, panorama geral do anime. Ele não anda. Ele não anda e ele não amarra. Eu não sei como é que é no mangá, mas ele não anda e não amarra. É só um slice of life genérico, razoável e não dá em lugar nenhum. E é frustrante, porque ele precisa, ele urge, ele necessita de algum tipo de estrutura e algum tipo de consequência mais fundamentada. essa temporada foi uma desgraça, cara. Porque o único arco que teve foi o arco da Yor, fazendo um arco de proteção contra uma moça lá que teve o marido assassinado, mas é tipo aqueles arcos side, não tem, não tá ligado com a história principal, é como uma espécie de arco secundário que não tem nada a ver com nada. É quase como se for descartável, daqui a 10 episódios esquece daquele arco que ele não serviu pra nada. e a Any ali nos episódios dela e o Lloyd nos episódios dela e o Bond nos episódios dela é Isolation of Life, não tem fundamentação, né? É episódios separados que não agregam na estrutura central, a escola que tem as estrelas, as estelas não anda, a missão da Anya não anda, a missão do Lloyd não anda, a missão da York não sei qual é a missão dela também, porque ela é só uma mercenária contratada. Então, vou dizer a verdade, o anime como construção de enredo e de história como um todo tá uma bosta. Tá uma bosta. Assim, tá pior do que os animes porcaria da temporada. Você chega assim num Goblin Slayer, andou um pouquinho. Você chega num anime porcaria que nem, sei lá, quer ver? É um anime bem minha boca aqui, vamos pegar minha boca mais ou menos aqui. o Hametsu no Koko, aquela porcaria de anime, andou muito mais, começa um anime bem complexo e tosco, andou muito mais do que Spy Family. Então, Spy Family, eu não senti o anime andar pra lugar nenhum, ele tá literalmente gerando em falso nessa temporada. E a temporada passada? Também não vi muito progresso, tá? Ele é muito charlatão, ele é muito divertidinho, mas ele não... Cara, o poder dos personagens não são desenvolvidos, não tem uma... Não tem tensão, não tem nenhum tipo de medo, conflito. Não tem desenvolvimento profundo sobre a relação deles a fundo, não tem muito o que fazer ali, o Lloyd e a Yor não podem aprofundar o casal, a Anya também só fica com as brincadeiras e crianças dela o tempo inteiro, porque ela é isso. E aí não dá pra evoluir, ela madura, você ela porque você estraga o personagem. A Yor, por sua vez, ela também tem um estereotipo ali que é aquele esquema de tenho que manter o meu disfarce, o Lloyd também tem que manter o meu disfarce, a Anya também tem que manter o disfarce da família. Cansou, esgotou. E aquele disfarce ali, tudo bem, mas você quer manter o disfarce, mas manter o disfarce em uma situação um pouco mais, sei lá, estruturada. A animação não é ruim, a trilha sonora é ok, os personagens são carismáticos, cara, eu não sei, é frustrante, porque é um anime com potencial, mas é um fracasso, no sentido amplo da palavra, eu acho que esse anime é um incompleto fracasso. Spy Feminine é um anime que poderia ser bem legal, mas até o momento, não sei como é que é o mangá, não vou comprar o mangá também, mas na segunda temporada e na primeira também foi bem água com salsicha, e na segunda também bastante sem graça, e eu vejo mais aquele esquema, é porque é bonitinho, é divertido, mas é como se eu estivesse vendo um negócio que gira em falso o tempo inteiro. E é um negócio muito mais doméstico do que de enredo. E eu não sei se tem enredo de verdade, porque dá medo que o enredo seja completamente furado e fraco e tosco e sem graça, e aparentemente é isso. Por que que é aparentemente é isso? Porque é charlatão, ele é uma sátira de espionagem, é charlatão, o enredo central do anime é fraco, ele é destouvido, ele é bugado, a motivação do Lloyd ali como espião de Milma Fássies, é tudo muito para criança de 5 anos, tá ligado? É um anime infantil para criança de 5 anos que não desenvolve porcaria nenhuma. Só que animes de criança de 5 anos tem mais plot do que isso. Isso aqui não tem plot, não amarra, não tem, cara, não tem densidade. É só neon, é só brilho, é só luz, tá ligado? E foi dito como um dos mangás melhores do ano, do um ano aí atrás e tal, da onde tiraram isso? As batalhas da Ior, tal, como assassina, interessantezinha, velho. A interação da Anya ajudando a Ior na batalha dela é legal, essa foi a horinha, tá? É o bonde fazendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas, mano, tipo, cara, esquece, tá muito ruim, cara. Aborta, só que aborta, porque, mano, é tudo bugado, é tudo mal feito, é tudo... decepcionante, estritamente decepcionante, tá? É bonitinho, é agradável e é extremamente decepcionante. Não anda, tá? Espero que ande, espero morder a língua na próxima temporada, e eu vou ver, lógico, porque, né, espero morder a língua, porque isso aqui tá frustrante ao extremo, essa temporada foi horrível, tá? É... Nem lembro direito se teve alguma coisa importante nela, porque pra mim foi só encheçando linguiça. E a temporada anterior também eu não lembro se foi importante, porque teve a construção, claro, a construção da família foi legal, que foi ali trazer a Yor, trazer a Anya, trazer o Bond, aí foi interessante, aí trazer a escolinha, né, que é a escolinha da Anya, e essas missões charlatonas aí até que foi legalzinha. Mas depois disso começou a ficar um negócio onde o Lloyd, o que o Lloyd fez de importante nessa temporada? Tirando desarmar uma bomba aqui ou fazer uma investigação meia-boca ali. O que o Lloyd fez de importante nessa temporada? Respondam. O que a Yor fez de importante nessa temporada? A não ser ser assassina e matar aleatoriamente e fazer uma missão torta ali que não serve pra muita coisa. Eles viram um slice of life de praia num navio de cruzeiro, né? O que a Anya fez de importante na escola nessa temporada? E eu não consigo dizer. Então, pra mim, foi uma porcaria. Sim. E nem lascando que eu daria essa nota 8 aqui. Entendeu? Que é a nota... Ah, eu não gosto de nota, não dou nota mais. Enfim. Não faz sentido pra mim. Tá? É... Velho. Teve muito anime na minha boca. Na minha boca, como é que eu tava falando lá de baixo, que é ruim mesmo. Tá? Que andou, que teve mais motivação, que teve mais estrutura, que teve mais emoção, como essa porcaria aqui. Não quero falar dos animes que eu gosto mais ou menos, que o Ragnacrin só gosta. Então eu não vou falar disso. Ragnacrin só tem plot. Mas... Isso aqui andou. E Spy Family não andou. Tá? É... Os outros animes que são embolados. Deadmond Deadplay é mó embolado. Tem que fazer review dele, mas é mó difícil de entender. Ele é todo mistério, todo informações... É... Parciais, entrecortadas. Isso você não entende de bolhufas do que eu tô acontecendo direito. Eu não entendo, pelo menos. Mas andou o anime. Outros animes andam pra caramba. Tipo, até... Até Kanonjo mo Kanonjo se são dois andou, cara. E você olha pra porcaria do Spy Family, eu não sinto que o anime gerou um passo à frente. Não deu um passo à frente o anime. Em 12 episódios. Não deu um passo à frente o anime. E eu tô irritado. É isso. Acabar review por aqui. Maus aí. Foi só hater de... de... de pessoa incompreendida. Eu que sou incompreendido. É... De otaku frustrado. Mas eu não sei nem porquê. Eu não gosto do anime. Eu não acho o anime sensacional nem nada. Nem tem porquê dizer que eu tô frustrado. Mas eu sinceramente achei que foi uma perda de tempo do inferno. No sentido de história. Não no sentido de entretenimento porque ele é divertido. É agradável. É carismático. Eu falei. É carismático. É agradável. Mas assim... Como o anime, assim, ele não entrega nada. Não entrega nada. É isso. Então esse foi o review do Spy Family. Só pra preencher lacuna também porque eu nem queria fazer o review dele. Mas fiz. Agora já era. Então é isso. Até mais aí, galera. E valeu pela presença. Obrigado por tudo ou qualquer coisa. E desculpa qualquer coisa também. E até a próxima. Falou.